Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao nosso clube da panelinha, ou seja, bem-vindo à nossa panelinha. Se você não tem ideia do que que seja a nossa panelinha, eu convido você a assistir esse vídeo que tá aparecendo aí pra você entender melhor o que que seria a nossa panelinha. Então, vamos pra panelinha de hoje? A panelinha de hoje é pra falar das cores de 2021 segundo a Pantone. Se você não tem ideia do que que seja a Pantone, acha que isso é Panetone, basicamente a Pantone, ela tem as marcações ali certinhas de cores dela, ela tem várias daquelas cartilhas de cores e ela influencia muito o mundo do design, da fotografia e da publicidade com as suas sugestões de cores. E a Pantone, pra 2021, ela fez algo bem diferente. Geralmente, a Pantone, ela só dá uma dica de tendência de cor, então ela só dá uma tendência, mas pra 2021, ela deu duas tendências que são justamente essas que estão aparecendo aí na tela para vocês, e que eu vou dar uma zoiada aqui também, pra eu poder relembrar o nome das cores. Então, vamos lá, as cores do ano de 2021 é a Illuminate 130647, que é um amarelo ouro, e a Ultimate Grey 175104, que é um cinza, um cinza um pouquinho mais claro, mas tá ali quase no médio. Aí nisso você pode estar pensando, tá, e o que que eu tenho a ver com essas cores? O que que isso vai me influenciar? É bem provável que nesse momento você possa estar pensando isso, mas aí eu vou aconselhar, dar uma indicação de filme pra você. Assiste o filme O Diabo Veste Prada. Você vai ver que em determinado momento do filme, um belíssimo spoiler, que uma das personagens do filme, ela questiona algo bem parecido com o que eu propus, que talvez você esteja questionando agora. E a pessoa recebe literalmente um esculacho de uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um conhecimento maior, no caso ali no mundo da moda. Mas vamos trocar em miúdo aqui. A Pantone, indicando essas duas cores, ela não escolhe aleatoriamente. Ela faz um estudo de tendência de mercado, e é bem provável que esse amarelo e esse cinza já sejam tendências em alguns tipos de software, aplicativos, empresas, publicidade, inclusive na fotografia. Naturalmente, muita gente vai seguir essa panelinha das cores e vai terminar colocando essa paleta de cores em seus próximos serviços, e vai terminar virando uma tendência em cima da tendência. Por isso, você pode se adiantar, e já que você quer, sei lá, quer fazer um projeto fotográfico, alguma coisa, utiliza essas cores, coloca a hashtag, e você vai ver que isso dá mais visibilidade. Por isso que essa foto desse brownie aí, olha o fundo que eu coloquei. Não é esse illuminating 13, zingumei, alguma coisa e tudo mais, só que já é um, vamos dizer assim, seguindo um pouquinho a tendência, ou seja, seguir a panelinha. Então é sempre bom você ficar atento nas atualidades do mercado. Um outro exemplo de empresa que faz interessante você seguir é a própria Google. Ela lança muitas tendências, principalmente de visual de aplicativos, que termina influenciando redes sociais que vão influenciar o visual de sites. Se você analisar sites do início do ano de 2000, para sites do final do ano de 2000, início de 2010, sites agora em 2020, você percebe como a tendência vai modificando a navegabilidade dos sites. Essa navegabilidade, ela é influenciada hoje em dia, principalmente, por causa dos smartphones, e também por causa do imediatismo que a internet nos trouxe. Ou seja, siga as tendências, analise as tendências. Querendo ou não, a sua foto em algum momento já foi influenciado por tendências, seja de cor, seja de moda, seja de olhar fotográfico. Então, nada melhor do que a gente se nutrir direto da fonte. Vou deixar a matéria da Pantone direto aí para vocês, e passa lá no meu Instagram para você saber um pouquinho mais sobre essas tendências, porque o desafio dessa semana que eu vou passar para vocês é justamente fazer uma foto em que tenha as duas tendências, ou pelo menos uma delas. Já lancei o desafio aí botando a foto do Brownie, que lá no fundo está essa tendência aí mais voltada para o amarelo. E você, prefere o amarelo, prefere o cinza, ou você vai conseguir mesclar tudo numa só? Me marca lá na sua foto, ou coloca a hashtag canal FPI para eu poder saber que eu vou comentar lá na sua foto. Beleza, pessoas? Então, com isso, essa foi a nossa panelinha de hoje. E, novamente, eu menciono, semana que vem estaremos aqui com mais panelinha. Quer fazer parte da nossa panelinha? Assiste aquele vídeo que eu tinha indicado lá no início. Beleza? Com isso, pessoas, até semana que vem com a nossa panelinha. Tchau!